E aí galera, bom dia! Bom dia! Estamos aqui para mais uma edição do nosso jornal. Hoje mostraremos um pouco sobre a história da alimentação. Recebemos um vídeo de um internauta. Oi, meu nome é Luiz. Eu decidi fazer um experimento sobre o quanto vai levar para um poteiro para crescer vines. Eu e minha irmã fomos para o poteiro para comprar um poteiro, um poteiro de poteiro. O que você faz é colocar um poteiro em um poteiro de poteiro e esperar para o poteiro para crescer vines. Nós pegamos um poteiro de poteiro e esperamos para três meses. Não aconteceu. Nós pegamos um poteiro de poteiro e esperamos para três meses. Não aconteceu. Então, nós conversamos com o poteiro de poteiro de poteiro. e disse que eles não foram crescer. At o poteiro de poteiro de poteiro de poteiro. Nós temos um poteiro de poteiro de poteiro. And over a month, it finally grew these wimpy little vines. Over that time, we went to Root's Market, Root's Organic Food Market, and got a sweet potato there. It only took one week for it to sprout. And look at it now! I decided to Google Budnip. Budnip is a chemical that they put on vegetables. They also spray Budnip on blueberries, carrots, onions, spinach, tomatoes, beets, and cranberries. Budnip goes through the whole vegetable, so watching it won't make a difference. It's also called chlorproprofen. Chlorproprofen can kill animals that they've tested on. It can even cause tumors. With all of the chemicals, no wonder so many people are getting diagnosed with cancer. Which potato would you rather eat? How many people are getting diagnosed with cancer? Então, ao invés do homem se alimentar muito exclusivamente com aquilo que você quer na natureza, no processo de sobrevivência natural da espécie, você passa a criar coisas novas. Você passa a ver a possibilidade de transformação do alimento ou do consumo de antigos alimentos que não eram possíveis sem o uso do fogo. Você transforma as características todas organolépticas dos produtos e aquilo que era duro passa a ser mais macio, aumenta o número de possibilidades de preparos, misturas de produtos, muda-se o sabor em função de todos os processos de coxão que vão surgindo em função do fogo. Então, realmente, foi uma mudança muito grande que distingue o ser humano e os outros animais com relação à alimentação. Durante toda a história humana, o homem sempre custou meios de conservação dos alimentos para que você tivesse a sua manutenção, o seu alimento em períodos de escassez. De acordo com cada uma das regiões, você tinha alguns processos que eram mais característicos. Quando a gente fala de humanização, a gente tem que pensar que você tinha os índios e que depois você chega com os europeus com uma cultura também diferente que trouxe outros processos. Você pegar historicamente, uma das principais formas que os índios faziam era o moquear os peixes e carnes. Então, isso consistia basicamente num processo que era como se fosse uma deformação. Quando você chega com o europeu, principalmente porque algumas tribos indígenas aqui não tinham o ato de consumo de sal e aqui era muito abundante, principalmente na nossa região aqui de Calafrio, você passa a ter um uso mais abundante da sal e dos produtos e você vem também com a influência europeia no processo de conservação em gordura, em meio assético e por aí vai surgindo vários outros processos aí com a gente. São mudanças bem profundas assim e bem amplas, mas eu acredito que uma das principais contribuições desses processos, desses avanços tecnológicos, é que hoje, apesar de a gente ter alguns casos de fome, se você pegar aquela história da alimentação humana, hoje a gente vive num período de extrema abundância. Embora você tenha algumas regiões que passam fome, mas hoje a gente tem um excesso de alimentos e a gente vê isso até no excesso de calorias no nosso consumo diário, era a obesidade de parte da população, mas eu acho que um dos grandes avanços foi realmente nesse processo de conservação, de venda, de distribuição dos alimentos, principalmente na manutenção, na preservação desses alimentos por mais tempo. Com todos esses processos industriais, você ter a própria secagem, a desidratação, um processo muito mais avançado do que era antes, criofilização, os alimentos industrializados, enlatados, pré-preparados, então eu acho que isso realmente transformou muito o nosso hábito de comer, que hoje precisa de alguma coisa mais rápida. Então, hoje, com esses alimentos já pré-processados, isso trouxe realmente uma mudança muito grande para o nosso consumo. Então, temos também a questão dos organismos geneticamente modificados, os transgênitos, né? A produção desses alimentos energéticos, soja, milho, a produção de alimento tornou-se muito grande, né? Tornou-se também um alimento mais acessível para a população. E até o uso do alimento para outros fins. Para outros fins na vida. Porque você tem o próprio álcool, aí você tem a parte da cana-de-açúcar, que no primeiro momento era a única e exclusivamente com o açúcar, que era a metadeia de troca. Hoje você passa a ter o álcool como combustível. Isso acontece também com alguns outros alimentos ali. Então, houve essa abundância de produção de alimentos. A energia dos alimentos, nós temos que pensar em dois momentos. Se a gente estiver falando a respeito dos produtores, que são as plantas, as álcools, os organismos que estão na base da cadeia, né? Nós temos que, a partir da radiação solar, acontece uma transformação química, através do processo de fotossíntese, em energia química. Então, o hidráfico vai ser utilizado como fonte de energia para esses organismos. E no segundo momento, nós temos a energia que vem da alimentação, né? Quando nós ingerimos o alimento. E esse alimento vai entrar também nas nossas células, servindo como combustível, processo de inspiração celular. E um fenômeno também que é interessante da gente comentar, é que assim como várias outras coisas no mundo, você tem um ciclo. E hoje a gente vê alguns movimentos que, apesar de todos esses avanços tecnológicos, estão voltando para a origem do consumo de alimentos. Então, hoje você tem uma difusão dos alimentos orgânicos, que na verdade é justamente você abriu uma série de técnicas e dessa evolução tecnológica que você vê ao longo da história. E você tem também um movimento gastronômico hoje chamado Raw Food, que é justamente da comida crua. Então, fazendo todo esse conjunto aí, como você perguntou, do surgimento do fogo, dos processos de conservação, dos avanços tecnológicos, com todo esse boom de transformações que a gente teve, hoje a gente volta para aquele consumo mais primitivo, tendo isso como uma tendência aos orgânicos e na alimentação crua. Muito obrigada aos professores Luízes. Agora ficaremos com uma reportagem com o nosso repórter Brana. Bom dia, Brana. Bom dia, Rayana. Bom dia, André. Estamos aqui com a nossa estudante de alimentação, Jenner. Tudo bom, Jenner? Tudo bom. Então, podemos fazer algumas perguntas? Então, Jenner, quais são os malefícios dos aromatizantes e dos corantes na nossa alimentação? Então, o grande problema desses aditivos é que eles são produtos químicos que prejudicam a nossa saúde, porque o nosso organismo não consegue reconhecer esses alimentos e eles podem ser acumulados nos nossos órgãos internos. E para que o uso desse produto? O uso desses produtos são para que os alimentos fiquem mais apresentáveis para os consumidores, fazendo com que eles possuam achando que são produtos que fazem bem à saúde. E você acredita em uma alimentação saudável? Sim, porque hoje em dia tem pessoas que praticam a agricultura orgânica, onde nesses produtos não são inseridos nenhum tipo de produto químico. E por que hoje em dia existem mais doenças causadas pelos alimentos do que na colonização? Porque hoje em dia, na maioria dos alimentos, são inseridos produtos químicos que fazem mal à nossa saúde. Como foi dito anteriormente, são inseridos produtos que fazem mal ao nosso organismo, porque o nosso organismo não consegue reconhecer esses produtos. Bem, essa foi a Jenner, que é o nosso estudante, e voltamos para a central. Valeu, Breno. Agora passaremos para o nosso repórter Gabriel. Bom dia, André. Bom dia, Ana. Nós estamos aqui hoje com dois estudantes. O estudante Júri, tudo bem? E o estudante Lucas. Prazer. Eu vou começar fazendo duas perguntas para cada um. Júri, eu vou começar com você. Tá. Eu queria saber se é comum nós percebermos alterações nos nossos hábitos alimentares. Sim, porque os hábitos alimentares se alteram com o tempo. E o consumo de muitos se torna moda, principalmente de crianças e adolescentes. Ok, obrigado. Lucas, o que é que lindou com a industrialização na nossa alimentação, na forma de produção de alimentos? A industrialização contra todas as máquinas no meio de produção. E isso meio que precarizou a produção. As fábricas passam rápido. Parabéns. Coisas congênuas. Obrigada, tá. Júria, qual a diferença dos hábitos alimentares de antigamente para a de hoje em dia? Os hábitos alimentares antigamente eram mais saudáveis e possuíam menos risco de contaminação. Já os de hoje em dia, a maioria dos alimentos são industrializados e fazem muito mal à saúde. Obrigado. Essa foi a pergunta para você. Obrigado. Obrigado. Lucas, agora a última pergunta para terminar. Qual a diferença dos alimentos que nós encontramos em conserva em supermercado e um que nós retiramos de uma colheita na nossa casa? Os alimentos em conserva são utilizados substâncias químicas que prejudicam a saúde, né? São mais tóxicas. Essa é a medida. Obrigada. Vamos apresentar. Agora nós voltamos aí para a central. Tchau. Muito obrigada, Gabriel. Até a próxima edição. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.